Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Aqui tem informações para você todos os dias. E para se manter informado e receber os nossos vídeos, é necessário que você esteja inscrito aqui no nosso canal, para que assim você receba mais vídeos como esse aí no seu celular. Hoje nós vamos falar dos benefícios da laranja da terra. A laranja da terra também é conhecida por laranja azeda, laranja cavalo, laranja da China, laranja amarga ou laranja da Sevilha. Fala para mim nos comentários por qual nome você conhece esta laranja aí na região onde você mora. É uma fruta originária aí da Índia e foi trazida pelos espanhóis aqui para o Brasil. A laranja é uma fruta que permanece aí algum grupo cítrico. E a laranja da terra, assim como as demais laranjas, fazem parte deste grupo. Possui então uma grande quantidade de vitamina C e nutrientes, extremamente importantes para os necessários organismos humanos funcionarem de forma saudável. A laranja da terra possui uma cor mais alaranjada, quase vermelha, tamanho maior e também mais achatada que as outras laranjas. Você sabe quais são os nutrientes dela? Possui vitaminas A, B1 e C, flavonoides, beta-caroteno, proteína, fibra, cálcio, fósforos, cetonas, ácidos livres, magnésio, pectina, potássio, zinco, óleos essenciais e fontes de sinefrina. E quais antioxidante potentes, sendo anticancerígena e protetora da imunidade em nosso corpo? Também é sedativa e tranquilizante. Se você conhece alguém que sofre por ansiedade, fala para ela consumir mais laranja da terra. Vai acalmá-la de forma totalmente natural graças às suas propriedades. Também ajuda na fixação do ferro, podendo ajudar as pessoas que sofrem com anemia. Também é anti-inflamatória e antibacteriana. É também fungicida. É também um ótimo emoliente e inibidora de apetite, contribuindo para quem está fazendo dieta. Você vai ter uma sensação de saciedade, assim vai comer menos e vai perder aqueles, enfim, tão sonhados quilos a mais. São os seus benefícios. Atua como analgésico para dores de estômago, pois facilita a digestão, controla o colesterol e previne doenças cardiovasculares, cardíacas e também degenerativas. Graças ao ácido cítrico e riquezas de vitaminas que ela possui. A laranja, devido a riqueza de vitamina C, oxida muito fácil. Então deve ser preparada ou consumida logo imediatamente que você corta. O corte deve ser feito sempre com faca de aço. Bom, para manter aí as suas propriedades. A acidez das frutas cítricas, quando dentro do estômago, pode te fazer ficar mais saudável. Então, consuma mais vezes para ficar com a imunidade mais forte, ficando livre de gripes, resfriados, entre outras doenças que podem atingir o seu sistema imune. E aí, gostou da dica? Vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar nos comentários por qual nome você conhece essa laranja aí na sua região. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!